Olá, você sabia que em 2018 haverá muitas mudanças no Simples Nacional? E você precisa saber qual é o impacto dessas mudanças no seu negócio? Eu gravei aqui uma série de vídeos onde vou explicar para você com detalhes como calcular o Simples Nacional a partir de 2018. Mas fiz mais ainda, estou comparando o Simples Nacional que será calculado em 2018 em relação ao Simples Nacional de 2017. Assim você saberá se a sua empresa pagará mais ou menos tributos com base no Simples Nacional na mudança que haverá a partir de janeiro de 2018. Eu sou o Vanildo Veras do canal Datanil Empreender de Verdade e estou aqui gravando conteúdos relevantes para empreendedores iguais a você. E você me ajude a alcançar mais empreendedores iguais a você. E você pode fazer isso ao se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito. Eu te aguardo lá na telinha para explicar os detalhes do Simples Nacional. Vamos lá? Vamos falar agora sobre as mudanças do Simples Nacional em 2018 para a atividade industrial. É importante que você tenha consciência do impacto que haverá na sua atividade. Por isso, recomendo novamente que você, após assistir esse vídeo, procure orientação do seu contador, que é o profissional que poderá trazer informações e contribuir de forma efetiva com você. Eu já expliquei nos vídeos anteriores qual é a dinâmica para o cálculo da alíquota efetiva a partir de 2018. A alíquota efetiva é um novo conceito que foi implementado através da mudança do Simples Nacional. Na tabela atual do Simples Nacional até 2017, que vale até 31 de 12 de 2017, ela não tinha esse conceito, havia apenas uma alíquota que era efetivamente a alíquota efetiva, até redundância, efetivamente a alíquota efetiva. Mas a alíquota efetiva serve para calcular o Simples Nacional, identificar através do faturamento qual faixa que você estava entre uma das 20 faixas da tabela anterior. E agora nós temos um conceito diferente. Nós precisamos identificar primeiro a alíquota nominal. E a identificação da alíquota nominal, ela se dá através de uma fórmula estabelecida na própria legislação, que é o faturamento bruto dos 12 meses anteriores ao faturamento, em que está calculando o Imposto Simples Nacional, ao identificar esse valor, vamos imaginar aqui que seja o valor aqui de 2 milhões e 400, por exemplo. 2 milhões e 400. 2 milhões e 400, a partir disso você tem aqui o cálculo da alíquota efetiva. Então, 12 vezes o faturamento que você tem do mês chega a 2 milhões e 400, que seria equivalente a 200 mil por mês de faturamento. O faturamento médio é de 200 mil reais. Então, nós verificamos aqui que nessa faixa, nessa tabela nova do Simples Nacional para o ano de 2018, que é essa que você utilizará para cálculo do imposto do Simples Nacional a partir de janeiro de 2018, o valor de 2 milhões e 400, ele está nessa faixa aqui, na quinta faixa. A quinta faixa que compreende faturamento superiores a 1 milhão e 800 e até 3 milhões e 600. Nós temos como alíquota efetiva, aliás, alíquota nominal, 14,7%. Então, a lógica é você calcular os 12 últimos faturamento acumulado dos meses anteriores ao faturamento que você está calculando o imposto, no mês que você está calculando o imposto, vezes a alíquota nominal, você chega a um valor de referência 1. Sobre esse valor de referência 1, você aplica a parcela a deduzir, que no caso aqui da quinta faixa é 85.500 reais. Aí nós chegamos a um valor de 267.300, que é a referência 1, que é 352.800, menos a parcela a deduzir, 85.500, chegamos a um valor de 267.300 reais. E, como o valor de referência que eu batizo aqui como o valor de referência 2, eu dividindo isso pelo faturamento bruto acumulado nos últimos 12 meses, eu chego à alíquota efetiva de 11,14%, que aplicando sobre o faturamento do mês, chegou a um tas a pagar de 22.280 para a atividade de indústria. Para compreender melhor um pouco a repartição desses tributos, nós temos aqui na quinta faixa, a tabela vai da primeira à quinta faixa e abrange todos os tributos. Na quinta faixa, nós temos aqui, desse DARS que foi calculado, 32% refere-se à ICMS, 7,5% refere-se à IPI, 37,5% refere-se à contribuição previdenciária, para a parte padronal. 2,49% representa o PIS e 11,51% representa a COFINS e 3,5% a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda 5,5%. Abaixo, nós temos uma distribuição, uma repartição desses tributos, onde nós verificamos aqui a tributação, a repartição percentual que compõe esses 14%, aliás, que compõe esses 11,14%. São esses percentuais aqui, desde o imposto de renda até o ICMS, que é a composição dos 11,14%. E aqui está a distribuição desse valor, que compõe os 22 mil reais. Então, se você vai pagar aqui em 22 mil reais, o DARS está pagando 7.129 de ICMS, 1.671 de IPI, 8.355 de folha de pagamento. Observe que você tem que verificar se a folha de pagamento sua, ela representa um valor que você possa ter um benefício com isso. O PIS diz 554,77. A COFINS de 2,564. A contribuição social sobre o lucro líquido de 7,779,80. E o imposto de renda de 1.225,40. Mas o importante também é você comparar, assim, tá, isso aqui é o que você pagará em 2018. Mas como é essa relação para que você verifique se houve ou não um aumento na sua tributação? E eu fiz aqui abaixo a continuação da planilha, onde eu comparo esses valores. Primeiro eu verifico aqui, ó, então eu trago os valores lá de 2018. Trago a tabela também do Sino Nacional, que é relativa ao ano de 2017. Então nós temos aqui, no ano de 2018, você irá recolher um DARS de 22.280,00, um faturamento de médio de 200 mil reais. Qual seria, qual seria, não, qual é a tributação neste ano, tendo em vista que você tem essa média de faturamento neste ano? Então você estaria aqui na tabela do Sino Nacional em relação ao ano de 2017, na seguinte faixa, nessa faixa aqui, ó, 2.400.000,00. A faixa que leva de 2.340,00 a 2.550,00. Então o percentual seria de 10,73%, como está aqui, 10,73%, que é equivalente, que equivale ao Sino Nacional cálculo em reais e R$ 21.460,00, portanto maior do que, menor do que o Sino Nacional, que será calculado em 2018. Então dessa forma você já identifica aqui, previamente, sem esperar que chegue o ano de janeiro ou qualquer outro mês, para que você perceba que haverá, sim, uma majoração, haverá um aumento na carga tributária para a sua empresa. Então o resultado está aqui, ó, no Sino Nacional em 2018, a sua empresa pagará R$ 820,00 a mais em cada mês, em comparação com o ano de 2017. O resultado é de R$ 9.840,00 de acréscimo de imposto do Sino Nacional em 2018. Então a sua empresa, muito embora para um faturamento de R$ 2.400,00,00, um valor de R$ 9.840,00, não é um valor expressivo, mas é um valor que, de fato, você sairá do seu caixa, reduzirá a sua possibilidade de aplicar em qualquer outro recurso na sua empresa. Então você pode e deve tratar esse assunto com o seu contador, para que você verifique e valide se, de fato, o Sino Nacional ainda é a opção tributária favorável para a sua empresa. Espero que você tenha gostado desse vídeo e peço aqui que você me ajude. Ajude agora, dando um gostei nesse canal, porque assim você vai me ajudar a expandir o canal da Taneu Empreender de Verdade e levar esse conteúdo para mais empreendedores iguais a você. Eu te aguardo num próximo vídeo, onde vou dar mais esclarecimentos do Simples Nacional. Até mais!